Macaco, bugio, capivara, arara, azul A vida floresce, floresta que vai do nordeste ao sul Macaco, bugio, capivara, arara, azul A vida floresce, floresta que vai do nordeste ao sul A floresta é um mar verde sem farol Mas meu pai é forte e todo dia levanta o sol A floresta é um mar verde sem farol Mas meu pai é forte e todo dia levanta o sol Maravilha, que beleza André E aí minha amiga, tudo bem? Que bom ter você aqui meu amigo Gente, eu estou aqui com o André Curvelo André Curvelo é jornalista, comunicador, já foi repórter Trabalhamos juntos no encontro com Fátima Bernardes E hoje, além de tudo isso, ele também se dedica à composição Autor de livros infantis, que a gente vai apresentar aqui também E criador de conteúdo, tem canal no YouTube Enfim, um talento Que bom ter você aqui, André Uma honra, uma honra Que saudade que eu estava Também Tão bom conversar contigo sempre Igualmente, eu digo Ouvir suas palavras De verdade, sempre muito bacana Obrigada André E essa música que você cantou Já vou emendando Ela é parte de uma história, né? Conta pra nós essa história aí Meu pai que levanta o sol Olha isso Então, minha amiga Na verdade, quando Você lembrou, né? Eu criei o canal Assim que eu saí da Globo Eu pude criar o meu canal de conteúdo infantil na internet E aí eu me prometi a fazer o que eu queria O que eu acreditava, André E eu queria contar histórias Contar histórias, cantar música Para as crianças E essa música faz parte de uma história Posso contar essa história? Claro, por favor Quero muito ouvir Eu adoro histórias, André Ótimo A história é a seguinte Existia uma capivara Chamada Cacapivara Era um filhote de capivara Que morava na Mata Atlântica Ali ela comia suas frutas Bebia água dos rios Brincava com os amigos Mas claro que nem todos eram amigos Assim de Cacapivara Às vezes os cachorros do mato apareciam E eles cercavam capivara Olha, um filhote de capivara andando aqui sozinha O que você quer aqui? Me deixe em paz Ela era altiva, respondia com razão Mas os cachorros insistiam Não é perigoso ficar aqui, filhote E ela dizia Não me ameace ou eu vou chamar meu pai Ele é forte, mas tão forte Que é capaz de levantar o sol Ora, calma capivarinha Já estamos indo Os cachorros do mato tinham uma certa maldade Mas também não eram tão bobos Não queriam criar um problema com uma capivara adulta Embora ela fosse quase inofensiva Era bem grande E foram embora Cacapivara seguiu a vida na Mata Atlântica Brincando, vivendo Aliás, essa Mata Atlântica é bonita É bonita pra burro Pra arara Pra macaco Pra capivara E pra cachorros do mato Lá vem eles de novo Cercaram com a capivara Ora, como tem andado, capivarinha Com minhas quatro patas, como sempre Ela respondeu Ah, folgada Ela respondona Os cachorros começaram a implicar E olha, capivara Você é muito corajosa Não venha, senão eu vou chamar meu pai Ele é forte, tão forte Que é capaz de levantar o sol Os cachorros do mato Mais uma vez foram embora Não queriam arrumar uma confusão Aquela hora na floresta Só que chegou uma noite Andrea Amigos Chegou uma noite Em que a capivara sentiu sede E foi sozinha Beber água no riacho E no meio do caminho Foi cercada de novo Pelos cachorros do mato Dessa vez ela levou um susto Ora, capivara Parece tão indefesa hoje E ela tremeu E tremeu E não conseguia mais falar E os cachorros A metrontaram ainda mais Não parece hoje tão corajosa, capivara O que aconteceu? Perdeu a voz E ela ainda assim tentou falar Não venham aqui Porque eu vou chamar meu pai Ah, claro Ele é forte Tão forte Que é capaz de levantar o sol Tá bom, capivara Você está sozinha E que a capivara Com o último resquício de força E de movimento Que ainda tinha Balbuciou Papai E eis que no meio da mata atlântica Surge Um galo Um galo Um galo Seu pai é um galo, capivara E começaram a zombar da capivara Só que nesse mesmo instante O sol levantou Assim que o galo cantou Os outros animais acordaram E os cachorros do mato Aí sim sentiram medo E saíram correndo Nunca mais amedrontaram Que a capivara Que segue vivendo Na mata atlântica Feliz Brincando Bebendo água do riacho E sim O seu pai continua Levantando o sol Todos os dias Que lindo Maravilhoso Obrigado Ai é de arrepiar Poxa Que lindo Eu escrevi essa história Para o dia dos pais Sabe Que é o significado De ser pai Enfim Aí eu criei para o canal É uma das histórias Que está lá No meu canal No meu YouTube E a gente sabe Que toda literatura infantil Tem a sua mensagem O que você quis destacar mais Com essa história Pois é Nessa história Eu quis destacar Esse fato Da paternidade Não ser sempre De sangue Às vezes a gente olha A criança às vezes não percebe Nem a gente percebe A primeira leitura Mas se você percebe Se você olha Numa segunda leitura Você enxerga Obviamente que o galo Não é pai biológico Da capivara É uma fábula E eu quis homenagear As adoções As famílias Que acolhem Que recebem Que adotam E as crianças também É um ato de amor E eu queria homenagear Essas famílias Nesse dia dos pais Passado E por isso que eu escrevi Esse conto Nossa, muito bonito E falar de Mata Atlântica Que era o nosso bioma Aqui, né? Nossa, muito bom E também tem outra coisa Fala um pouco Dessa criança Que às vezes é maltratada Zombada Seja na escola Seja nas redes sociais E como o papel da família É importante, né? Você vê que Não é o pai Que está presente lá Toda hora Dizendo Não pode Mas ela sente Que está protegida Pela família Olha, é outra leitura Que você já chegou, viu? É isso aí Que legal Que legal Bacana, né? Que bom Que bom que você curtiu Então fica a dica aí Para os pais Não só essa, né? O André tem aqui Esse foi seu primeiro livro, né, André? Tem cachorro no espaço Isso Esse foi o primeiro livro Eu escrevi em 2021 E foi lançado em 22 Uma série para o Gloob Chama Era Outra Vez Foi a primeira série autoral Do Giga Gloob Que é o aplicativo do Gloob E foram dez histórias O Toninho Eusébio ilustrou Um grande ilustrador, um amigão Ilustrou todas elas Ilustrações fantásticas Olha, que gente O colorido É tudo muito bonito Ele é um super artista O Toninho é um super artista Muito, muito E aí a gente fez junto Essa série E um dos vídeos Virou o livro Que é o Ter Cachorro no Espaço Que é a história De um cãozinho Que também é adotado E aí Só que a tutora dele É uma cientista espacial Astronauta Ela vai viajar E ele não quer ficar na Terra Então essa é a história O que é que vai acontecer Corajoso ele E esse aqui também tem música? Tem música Sabia que todos esses vídeos do Gloob Também tem música Ai, que ótimo Tudo é composição sua? Tudo, tudo Máximo, André, letra e música Letra e música Eu fico aqui inventando, André Ah, então vou pedir pra você Dar alguma canja Desse livro aqui Em música O que você escolhe aí pra nós Ótimo, oxa Vamos nessa Vamos nessa E aí Eu acho, né Quer dizer Acho que cada criança Tem um jeito de perceber a história De lembrar da história Mas eu acho que eu tomo muito A minha experiência pessoal Então Essa mania de criar uma música Pra cada história Eu acho que Pela minha experiência É uma maneira também Da criança lembrar da história Sabe? Às vezes a música Fica ali Em outra região Talvez do cérebro Essa música me remete A tal história Eu acho que eu faço Por isso também Além de adorar compor Eu acho que Essa união Da melodia Da música Com a textualidade Eu acho tão bonito isso E por isso que eu insisto Sempre em fazer uma música Pra cada narrativa Vamos nessa Vamos nessa Tem cachorro no espaço Ela é Música quase De carnaval Tem um cachorro no espaço Sideral Tem um cachorro no espaço Sideral Perdido entre as estrelas Abana o rabo do cometa Eita que focinho galáctico Farejo bem Farejo mal Eita que focinho fantástico Que faro animal Mas eita que focinho galáctico Farejo bem Farejo mal Eita que focinho fantástico Que faro animal Au 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 Tem um cachorro no espaço Sideral Au au Tem um cachorro no espaço Sideral Linda, linda Agora olha a riqueza De vocabulário Que você colocou aí Pra que idade Você recomenda Então As editoras pedem Que a gente indique Isso A leitura autônoma A criança que já consegue Ler sozinha E a leitura mediada Esses dois livros Eu acredito Claro que cada caso É um caso Mas eu acredito Que a partir De dois Três anos Ter cachorro no espaço A leitura mediada A leitura com alguém E a partir dos sete Uma leitura autônoma Perfeitamente Maravilha Na média dos casos Maravilha E é isso É isso Aí já tem uma criança Passando aí Que já gostou das músicas A música é isso Criança ama André Você estava falando Que cada livro Tem uma música Ou até mais de uma E isso é muito importante Para reforçar o gosto Pela leitura Porque os pais Conversam muito comigo Como é que eu ajudo O meu filho A gostar de ler Eu sempre falo o seguinte Bom, primeiro Os pais precisam Dar o exemplo Primeira coisa Porque a criança Aprende muito Pela imitação Mas além disso Ela tem que gostar Das coisas que lê Por isso Às vezes na escola É meio ingrato Que você como professora Eu fui professora De português Literatura Então eu era obrigada Entre aspas A recomendar um livro Do qual tinha prova Que é outra coisa Também um pouco absurda Você fazer prova do livro Mas não eram livros Às vezes que a pessoa Escolheria para ler Então é a mesma coisa De você entrar numa livraria E o vendedor te falar Você vai ler este Não, mas eu quero ler Não, é este aqui Depois eu vou te perguntar O que você entendeu Bem colocado Acabou o prazer Exatamente Então eu acho que a música Ajuda um pouco nisso Da criança gostar de ler E vice-versa Ler e gosta depois de cantar Eu acho assim A minha intenção Justamente é essa, Andréia É Aproximar de repente Aquela criança que não viu Ou não vê O hábito familiar Da leitura A gente vê que no Brasil As realidades são muito distintas Tem vários Brasis No mesmo Brasil Então Claro que tem famílias Que felizmente conseguem estimular Pais e mãos que leem Podem ler Mas há outra realidade também De pais e mãos Que infelizmente Não foram educados Não receberam Esse privilégio Como se fosse um privilégio Mas que é o privilégio da educação Ainda no Brasil Ainda é um privilégio E pais e mãos que infelizmente Não tiveram esse acesso Mas a gente precisa quebrar Esse ciclo Em algum momento Então como levar Essas crianças Que não tem o hábito Da leitura em casa Como fazer Como tornar Prazeroso E acessível Então assim A minha proposta No Youtube por exemplo Ou no Instagram Que eu também posto Todos os vídeos de animação Não é uma animação da Disney Não é isso Eu quero fazer uma animação Muito baseada Na literatura Então assim Eu tento Reproduzir na animação Uma página de livro Uma página dupla de livro Aquela página aberta E ali eu escolho Andréia Um, dois elementos Pra se moverem Talvez aquele elemento Que chame a atenção Pra uma segunda Uma segunda camada De narrativa Porque a ilustração No livro infantil Tem esse papel Você tem um texto Correndo ali Um texto contando uma história Às vezes a ilustração Conta uma história diferente Isso é muito legal E por isso é importante O papel do mediador Que faz a criança O que você achou Dessa figura Tem alguma coisa a ver Com a história Que você está lendo Isso é importantíssimo E os pais podem fazer Não só os professores Exatamente Exatamente E aí o livro Vira o objeto Não só o objeto Como pra nós adultos A gente lê Claro, maravilhoso A gente leu e tal Mas pra criança Que enxerga Naquele objeto cultural Que é o livro A narrativa E as camadas Que ela tem ali Ela se apropria Daquele objeto E aí Aquele objeto Passa a ser Com ela Um só Por um certo tempo Obviamente Ela vai andar Com aquele objeto Repara como a criança anda Com o livro grudado Porque ela vai lembrando De todas as camadas Que tem aquele livro Ela pede pros pais Contarem de novo A mesma história De tanto que ela gosta Porque o sentimento Vem de novo Vem de novo E é tão legal E tão importante Isso Eu estava comentando Esses dias Com uma amiga Essa história Por exemplo Que tem o cachorro Do mato No YouTube Quando os cachorros Do mato entram Eu boto uma música E eu componho As trilhas Em cinema Então eu de propósito Boto uma música Um pouquinho Aterrorizante Um pouquinho E aí Eu já vi Gente falar Puxa Minha filha Foi com medo Eu falo Olha É proposital Porque Na verdade Essa é a hora De experimentar o medo Não é à toa Que o lobo mau Existe nos contos clássicos Não é pra gente Esquecer o lobo mau Você sabe disso Muito melhor que eu Não dá pra criar Uma história de poliana Tudo é lindo Maravilhoso Cor de rosa Não é a vida Exato Ela tem que experimentar ali O medo A ansiedade A falta Na literatura Porque quando chega Na vida real No mundo aqui fora Ela também Opa Eu já senti isso Não é um sentimento novo Eu não vou ter uma crise Com esse sentimento Porque já experimentei isso Na arte Então acho que é um pouco Desse papel também Muito bom E é uma maneira De você criar sentimentos Que Enfim Dizem Dizem não Na verdade é uma teoria A gente só aprende O que mexe com a gente Mexe pela experiência Pela sensação Pela imaginação Não adianta ficar decorando Uma coisa Que você daqui a pouco Vai esquecer Mas aquilo que você sentiu Que tocou você Então acho que tem um pouco Esse papel O medo A ansiedade Também o riso A diversão Se te afeta Você lembra É Exatamente André Você sente dificuldade Hoje Porque se fala muito No analfabetismo funcional E quando você falou De associar imagens Com o texto A letra Com a música Isso é uma maneira Também de ajudar A criança A aprender A interpretar um texto Como você vê isso Tem muita dificuldade De fazer essa transição Entre a leitura pura É a letra É a sílaba Até a interpretação É engraçado isso Eu vivi Recentemente A minha filha mais nova A Clarice tem oito anos E ela já é Graças a Deus Uma leitura voraz As duas são Perdão As duas são Elas leem muito Mas eu percebi Eu lembro Como se fosse hoje Esse processo Na Clarice Ela fez oito Então até o seis e pouco Ela começou a ler Cedo também Mas seis Ela lia Mas aí ela Lia direto Mas não entendi O que estava lendo E aí Foi um processo Muito dela E de respeitar também Eu pedi Mas filha O que você entendeu Ela não entendia nada E aí foi engraçado Porque a prática Da leitura E a prática Da insistência Levou Eu pouco Tive a ver com isso Ela Por ela mesma Na leitura No hábito Foi desenvolvendo Essa capacidade Interpretativa Claro Na escola Obviamente Então assim Eu acho que Essa insistência Esse exercício Da leitura Foi fazendo Foi trazendo Para ela Essa capacidade De interpretar E acho que também Aí está Outra questão A gente tem Em casa Na escola Essa insistência A criança Ih, essa criança Não está lendo Não está entendendo nada Ela não gosta de ler Ele não gosta de ler O negócio dela é outro Exatamente Vai fazer matemática Não vou forçar É, não vou forçar Um dia ela vai gostar Exatamente Exatamente É verdade É um exercício O hábito é fundamental Inclusive Para quem está nos ouvindo Pais e mães Muitos pais De crianças Com 11 anos 12 anos Que entraram lá Naquele segundo segmento Do fundamental Exato Que é a antiga Quinta série Hoje seria o sexto ano Isso E aí eles falam Ah, meu filho Não consegue ler Não consegue interpretar Nem as perguntas Da prova Gente, sabe onde isso começa? Aqui Isso começa aqui Na hora de ler Um livro infantil Perguntar Exatamente como você falou O cachorro agiu bem Querendo ir lá para a lua Qual era o perigo Que ele estava correndo? O que ele poderia aprender? Aí a criança Ah, deixa eu ver Deixa eu pensar E começa a tirar da história A interpretação Que é o mais importante Então, depois é importante Até por uma questão De matemática na prova Exatamente Ou no Enem No Enem Você sabe, André Que esse livro É A turma da minha filha Trabalhou esse livro No segundo ano E aí a professora Me chamou para falar De Sistema Solar Olha isso Então eu contei a história Porque a unidade Investigativa ali Daquele bimestre Era Sistema Solar E aí eu falei Gente, que legal E eu criei uma música Do Sistema Solar Confesso que eu não vou lembrar Agora perfeitamente Mas sabe aquela Aquela música tradicional? Estava velha em seu lugar E você vai acumulando Eu fiz uma acumulativa Com os planetas Que legal Então era assim Estava Mercúrio em seu lugar Veio Vênus Veio Terra Veio Marte Terra, Marte E aí eu fui Acumulando os planetas Até Fechar todo o Sistema Solar Então Veio Sistema Solar Vênus Terra, Marte Não é o decoreba Pelo decoreba Ele vai entendendo Que as coisas se agregam E virou um jogo Exatamente Aliás, tem muito professor Que dá aula com música Eu adoro isso Eu sempre fiz isso Também levava o violão Para a sala de aula Isso E os alunos amam Aí eles falavam Vai ter música hoje? Não, hoje não Ah, não quero Não quero Muito legal isso É muito bom Você sabe que Isso que você levantou também Dessa capacidade de 11, 12 anos Interpretar questões e tal A minha filha mais velha Ela Nintidamente tem uma aptidão Para exatas Nintidamente Ela tem 11 anos E ela adora matemática e tal E ela fala assim Mas ela sempre leu muito E aí ela fala Não gosto de português Falei, que isso filha Não gosto de português E ela assim Realmente Na parte de português Vamos chamar Sintax, por exemplo Ela tem dificuldade Tem dificuldade Mas aí na composição Enfim, textual Na produção textual Ela tira notas altíssimas Pois é Assim Falei, que bom então Ok É, que na verdade Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Porque assim Análise sintática É o terror dos estudantes De português E mesmo quem compõe Quem Olha, uma vez eu levei Uma grande surpresa Numa escola que eu trabalhava Que tinha o sarau Do final do ano E aí os alunos Se apresentavam e tal Eu tinha um aluno Que era realmente Uma negação Nas provas Não sabia Análise sintática Semântica Aquelas coisas Autografia Morfologia Bom, ele subiu ao palco Fez uma apresentação Belíssima Com letra e música Compostas por ele Ele era o cantor Ele era o líder da banda Eu falei, gente Como é que a escola Não conseguiu perceber Esse talento Logo na aula de língua portuguesa Exato Exato Então, tem uma dissociação aí Gramática Importante E tudo Mas hoje em dia A gente questiona muito Assim, a gramática pura Fora do contexto Exato Não tem mais sentido Exato Qual é o sujeito desta frase Assim, solto no espaço Não tem nada a ver E também é um desafio Porque é um conteúdo importante Mas como ensiná-lo de maneira Pertinente Exato Exatamente Eu acho que a língua se usa muito Se ensina muito mais pelo uso Dentro de um texto Dentro de um contexto Do que decorando Assim, predicado Verbal Verbo nominal Complementos Não está Muitas vezes não está nem no nível Cognitivo Daquela criança Naquele momento Exatamente Agora, André Você, na sua biografia Eu estava lendo Você diz Eu gosto muito de histórias Reais ou inventadas A gente falou aqui Das inventadas E queria que você contasse Um pouco da sua vida Com histórias reais Porque você, como jornalista Repórter Participou de grandes reportagens Na TV Globo Quais foram assim? Conta um pouco desse seu dia a dia Como repórter Quem foi jornalista É sempre jornalista É verdade Você Daqui a pouco já está no meio Não tem isso De mudar de profissão A gente vai acumulando tudo É verdade Como é que foi? Foram 20 anos de TV Uau Muita coisa Acho que quando você E o Bom Dia Rio Era mais ou menos A época que eu estava Também por ali Sim Porque a gente também Trabalhou no Bom Dia Rio Exatamente Depois você era repórter Também jornalista Isso aí Eu comecei na Globo News Em 2003 Com a Ana Luísa Guimarães Que a gente Trabalhava Querida Ana Luísa Guimarães Amamos você Lully Nossa Amada E era muito legal Muito E realmente ali Eu acho que o jornalismo Ensina Para quem quer aprender Ele ensina muito do humano Porque Muita gente acha que A TV é glamour E o jornalismo Não tem nada de glamour Muito pelo contrário Se você realmente Se dedica ao jornalismo Como tem que ser Você se abdica Se você abdica Na verdade Desse tal glamour Você se abdica Do próprio conforto Porque são realidades Bem complexas Assim Foram centenas Talvez milhares De histórias Mas assim Exemplos Coberturas no Rio de Janeiro A gente faz Cobertura de violência Então assim Foram infinitas Coberturas de violência Em que depois que passa Você fala Caramba Eu acho que eu me arrisquei Eu acho que eu me arrisquei Não precisava Ter me arriscado tanto Mas é a tal Da adrenalina Quando você está Naquela história Você vai seguindo E tal Não sei o que E quando você se olha Caramba O que eu estou fazendo aqui Desse jeito Sabe Assim como casos De pessoas O drama humano mesmo Coisas que te tocam É isso que eu ia te perguntar O que te marcou mais Assim nessas reportagens Eu sei que é muita coisa Mas quais ficaram Assim no seu coração Essas tragédias Naturais Aqui da região serrana Do Rio Por exemplo Me marcaram muito Tanto 2010 Teresópolis Friburgo Petrópolis Quanto agora De Petrópolis Essas todas Realmente Deixam cicatrizes Bem Bem fortes Você está ali Em contato Com o mais dramático Que pode existir As pessoas perdendo Família inteira Perdendo Gente querida Então É difícil É bem difícil Por outro lado Você vive Essas são mais raras Aventuras Que são também Aventuras humanas Mas que são aventuras Quase que Alegóricas Eu lembro que O diretor do encontro Matoso Um dia Em 2019 Ele é flamenguista Eu também sou Eu também Você também Eu fiquei com medo De lembrar E aí Na final da Libertadores Houve aquela decisão De mudar O palco Da final da Libertadores Porque seria no Chile E aí os protestos Rolando no Chile A Comembol mudou Para Lima No Peru E aí Foi um alvoroço Porque não tinha mais passagens Não tinha hospedagem Uma confusão E ele falou assim Você quer cobrir essa final? Flamengo Eu falei Nossa, isso está muito fácil Eu quero É Que é o seguinte Tem um trabalho de ônibus De Rio Do Rio A Lima Foi muito O que é que são? Três? É Sete É muita coisa Sete dias André E assim Eu queria morrer todos os dias Só que no final Cara, que aventura Que coisa bacana E ali Eu conheci tanta gente Porque é ônibus comercial Não era ônibus da torcida Não Era uma linha Ela existiu Parou de existir Agora acho que voltou a existir Mas com outra empresa E é uma linha comercial Sai da rodoviária Novo Rio Chega a Lima E foram sete dias E ali conheci, por exemplo Peruanos que trabalhavam em São Paulo Iam Estavam voltando para Lima E aí tinha inclusive uma família Um casal com uma bebezinha Recém-nascida Recém-nascida não Tinha alguns meses E ela ia conhecer a família em Lima Os avós Então sabe Todas essas histórias Que eu fui coletando E contando Então eu ia editando no ônibus Eu ia gravando Editando No ônibus E enviando via internet Para o encontro E aí Ia exibindo Então isso foi muito legal Claro que quando Eu cheguei no hotel Eu nunca dei tanto valor A um banheiro De hotel Sete dias no ônibus Imagino Nossa E no encontro Com Fátima Bernardes Você tinha também Um quadro Que envolvia crianças Conta um pouco Para nós sobre isso Era o Papinho Cabeça O Papinho Cabeça Era muito divertido Porque a gente pegava Os assuntos da semana Então Eu gravava sempre Na quinta à tarde Para exibir na sexta Então até quinta A gente pegava as notícias Mais bombadas Até quinta E repercutia Aqueles assuntos Com as crianças A gente Convidava quatro Cinco crianças Botava na mesa Na época da pandemia Era virtual A gente colocava na mesa E conversava Inflação E o preço O preço está subindo Não está E as crianças falavam Ah meu pai reclama Todo dia que vai na padaria Não sei o que E tinha até assuntos Sobre educação Quando estavam na pauta Por exemplo O Enem A gente perguntava Você já pensou Na sua carreira? A gente falava O Enem como é que é? E aí Eles emitiam opinião Sobre tudo Teve até um dia Eu te contei aqui Antes de a gente começar a gravar Teve um dia Que o Vitor Clay E o Lulu Santos Estavam E aí Eu inseri Esse assunto Do Vitor Clay Que é a música Que o Vitor fez Que o O Lulu E ele Estavam juntos E aí Era a música Do Vitor Que dizia Eu mirei na lua E acabei Acertando as estrelas E eu falei Eu perguntei As crianças O que vocês acham Que ele quis dizer Com isso? Eu pensando Na metáfora O papinho Super cabeça Super cabeça E aí Ele mirou na lua E acertou as estrelas O que ele quis dizer? Um menino Sem cerimônia Falou Olha Tem uma péssima mira E o Vitor Adorou esse negócio Porque o compositor Eu vi Essa devolutiva De uma criança É tão bacana Muito Não, minha criança tem Cada uma realmente Eu também Eu dei aula Em todos os níveis escolares Inclusive na alfabetização E aí eu fazia muito Essas coisas De tentar também Trazer alguns valores Para a discussão Então uma dinâmica era Se o mundo acabasse amanhã O que você faria hoje? Uau E aí eles Ah, eu abraçaria A minha família Eu Enfim Você começa a pensar De uma maneira meio relativa O que é mais importante Para você Aí tem uma criança Que fala o seguinte Eu iria num caixa eletrônico E aí você vê Como as coisas da família Vão ficando na cabeça Porque isso não nasceu dela É verdade É muito interessante E é tão legal Quando a gente deixa Isso brotar e vir Porque a nossa sociedade Tem muito esse hábito De calar a criança Ou não dar atenção Que é pior do que calar Do que calar Você não dá ouvidos Ao que diz a criança Como se fosse Uma informação menor É Como se ela fosse Um mini adulto Que ainda não está Pronto para falar E não é É verdade A criança é uma fonte De informação Uma fonte de criação Com certeza Inclusive Nas famílias Antigamente Não sei se hoje Continua Eu acredito que não Tinha essa coisa Da mesa das crianças E a mesa dos adultos Eu sempre achei isso Horrível Porque é uma pena Privar as crianças Desse contato Com o universo cultural Do adulto Que é aí que ela vai Absorvendo Aprendendo palavra nova Conhecendo melhor os pais Participando cada vez mais Com a sua voz Daquela discussão E na mesa das crianças Ela acaba ficando Meio isolada Então é uma oportunidade De evoluir muito menor Exatamente Agora me conta de você Como pai Então Olha Eu nunca pensei Antes de ser pai Eu nunca pensei De verdade em ser pai Sabe Eu não Tem criança que já fala Eu quero ser pai É verdade Quero ter uma família Uma família Eu nunca pensei nisso Aliás eu nunca pensei Em ser jornalista Só realmente Nas vésperas ali Da vestibular É que eu decidi E graças a Deus Eu fui pelo caminho Que eu acho que eu fui feliz Assim E ser pai também Antes de As 45 do segundo tempo Cara Acho que é Legal Ser pai E foi tudo muito assim E eu não Eu não me vejo De outra maneira Nesse mundo Que não sendo pai Eu falo pra Patrícia Que se Se eu pudesse Nesse condições Eu teria uns oito E aí Ela quer Obviamente Me espancar Pois é Ela não está tão Animada pra isso Não Nem um pouco Mas claro É uma brincadeira Mas assim Eu gosto tanto Eu acho que eu Que eu me encontrei Tanto nesse papel Que eu sou muito feliz Sendo pai E eu me culpo muito Todos os dias Acho que a culpa Faz parte A culpa faz parte Dos pais Do pai e da mãe Por exemplo Pra colocar limites Eu vejo tanto isso André A dificuldade de dizer não A dificuldade de dizer Espera Não fala alto Come direito Não fala com a boca cheia Pequenas coisas Do dia a dia Você fala Ah não Eu encontro pouco Com meu filho Que eu estou trabalhando E tal Logo vou Ficar dando sermão E é aí que você Educa Como você lida Com isso De educação E limites Você e a Patrícia É difícil A gente Dá muitos limites Isso por exemplo Da mesa que você falou A gente É uma obrigação Na casa A gente janta Todos os dias Juntos Que bom Não tem a sala Não vou pro meu quarto Não Vou pra frente da televisão Não Todo jantar E no fim de semana Toda refeição Então café Almoço Jantar Se a gente estiver junto Todos em casa Café Almoço Jantar Todos juntos Todos juntos E só sai da mesa Quando o último acabar E isso acabou virando um hábito Então assim No começo Uma obrigação Mas como é A gente sempre foi um hábito Nunca foi um problema E Aí agora O nosso limite é Ajudar na louça Porque já estão com idade São uma de oito anos E uma de onze Então é Raspa o prato Ajuda a bater na mesa Enxuga a louça Quando eu estou lavando Mas aí É um processo Mais difícil E aquele negócio Você cede um pouco É mais rígido do outro lado Porque também é isso É um jogo É uma tensão Que é uma tensão Salutar também Sim, sim Você vai um pouco Você cede um pouco daqui Você sente que ela está mais cansada Num dia Você ok Tudo bem Hoje eu tiro a mesa Vai descansar Outro dia você Opa Vem cá Ajude Porque também é isso O Rossandro Klinger Que era nosso parceiro Também É nosso parceiro Sim E é muito no encontro Ele dizia isso A gente viveu Duas gerações muito diferentes Uma geração Que era o quartel E passou a geração do hotel Boa Muito boa Crianças que viviam Num quartel Passaram a ser crianças Que vivem num hotel É o que o Rossandro fala Sem passar pela geração casa Lar Ou seja Nem quartel Nem hotel Há um meio termo Há um meio termo De acalentar De acolher De ser carinhoso Mas que também É uma bagunça Você não pode fazer E também Você está um rígido Acho que esse é o desafio Das famílias Nunca vai ser perfeito Mas que tenha Esse esforço Só em buscar Isso Acho que já é legítimo Você é um pai Que participa muito Da educação Das suas filhas Muito Como é que é isso Na prática Reunião de pais Você vai à escola Olhar dever Você se divide com a Patrícia Para ver o dever A gente sempre Patrícia hoje em dia Tem um horário Muito mais difícil Que o meu Porque ela trabalha De madrugada Na TV também Na TV Ela faz o Bom Dia Brasil Então ela acorda Três e meia da manhã Complicado Mas assim A gente sempre faz Tudo de escola Toda decisão de escola É compartilhada Toda Toda Desde o lanche Assim Posso levar hoje Um biscoito Porque geralmente Bota uma uva Bota um biscoito mais light Não sei o que Hoje pode Um biscoito mais A gente se olha Tá, hoje pode Isso é tão importante Esse olhar Para combinar Porque uma coisa ruim Também é quando A mãe não deixa E o pai Ah, deixa Deixa Ou o filho vai lá Pai, a mamãe não deixou Pode deixar Que depois eu falo com ela Aí arrasou Exato E a criança testa, né? Sim Papai, eu posso levar isso? Mas eu já sei que ela perguntou Para a mãe Você perguntou a sua mãe? E ela falou o quê? Então se ela falou isso É isso As pessoas já percebem Que são pequeníssimas coisas Desse dia a dia Que valem muito mais Do que uma aula formal Que a criança assista Muitas vezes Exatamente E não é castração Não é proibição É realmente educação Elas vão agradecer depois Porque ninguém aguenta Uma criança mimada Um adulto que se torna insuportável Depois Pois é Pois é A gente é chato É chato Muitas vezes Eu tenho certeza Que sou considerado chato Por elas Patrícia também Tenho certeza Que se acha Mas assim É isso, né? Porque eu acho que Muito pior É a culpa que se sente A posterior É a culpa que vem depois É isso aí Não fiz E agora? Pois é E você começou a escrever Pensando um pouco nelas também Essas histórias Você criava histórias Para elas Como é que foi isso? Essa transição Você matou Você matou a charada, André Eu fui enganado, né? Você sabe Porque diziam assim Toda criança gosta De história repetida E eu realmente Criança gosta De ouvir histórias Realmente E eu gostava também De ouvir histórias repetidas Aí veio Antônia Minha filha mais velha Primeira filha Quando eu comecei A botar para dormir E tal Como a Patrícia Sempre acordou muito cedo Às vezes a Patrícia Dormia E eu botava a Antônia Para dormir Para dormir um pouquinho depois, né? E com história Aí ela falava assim Conta uma história de cabeça Você criava na hora? E ela pedia Aí eu falava assim História de cabeça o quê? Nova Aí eu começava a inventar Aí eu inventava Aí no dia seguinte Ela falou História Tá, pode ser de ontem? Não Nova André Todo dia A criança pedia Uma história nova E aí eu falei Ah, quer saber? Eu posso Realmente Ela não Eu não tenho essa obrigação Mas assim, quer saber, cara? Eu vou fazer esse desafio para mim Eu vou tentar criar uma história todo dia E assim eu fiz durante muito tempo Muito tempo E você ia registrando as histórias? Então, como toda criação humana, né? 90% é a porcaria 10% vale a pena Vale a pena Vale a pena Assim, vamos ser sinceros Nossas ideias Eu acho que por isso que é importante ter muita ideia Porque 10% se salvam O resto realmente Ou alguém já teve Ou não funciona Ou você vai ver que no final não deu tão certo assim Ou é a porcaria desde o começo E as histórias também são assim Os autores sabem disso Quando você faz a história Tem que escrever muito Porque 10% se salvam Pode ser genial Mas não é tudo Não é tudo Até os melhores, né? Até os melhores compositores sabem disso Imagina quantos sucessos tem um grande compositor Então, eu fui registrando isso Essas poucas que eram melhorizinhas Eu fui registrando, fui escrevendo Uma delas é essa E essa surgiu de uma conversa, Andréia Eu estava no carro levando para a escola As duas Elas falaram assim Elas perguntaram Papai Menina, pode ser tudo? Falei, como assim? Aquilo, século XXI Aquilo me chamou a atenção Falei, como assim? Não, porque assim Menina pode ser jogador Menina, né? Jogadora de futebol Menina pode ser Sei lá Engenheiro, astronauta Na época elas nem falaram astronauta Aí eu falei Eu pensei, né? Cara, vou criar uma história com uma profissão Que ninguém imagina Até hoje Quer dizer, pouca gente imagina Uma mulher desenvolvendo, né? Embora já haja Pouca gente imagina uma mulher astronauta Quando se pensa no astronauta Aí eu criei essa história Justamente para E assim, no movimento normal Ela era uma cientista espacial Astronauta Virou astronauta Realmente como com naturalidade Porque tem que ser assim Com certeza E tem que ser assim Então elas, na verdade Foram me demandando Esses assuntos Essas histórias E eu fui criando no começo Muito porque elas pediam, sabe? Antes de virar o meu hábito mesmo Qual sua história Que fazia mais sucesso Ou faz mais sucesso com elas? Você lembra? Dá para contar para nós? Cada uma é uma A Clarice gosta muito Da história do João de Barro E do Gavião E aí é um problema Porque ela pede de noite Papai, conta a história do João de Barro Aí a Antônia fala assim Não Eu quero nova Até hoje com 11 anos Ela fala Eu quero história nova Eu falo Espera aí, minha filha Assim não dá Não tem mais idade Para criar toda hora Uma história nova Então assim Até hoje Aí tem uma negociação E às vezes Eu vou criando Pensando na hora No que elas pensam E eu penso O que você viu hoje Diferente, por exemplo? E aí aquilo Vira um personagem Hoje eu estudei tal coisa Ou sou uma planta Então vamos fazer Uma planta personagem E aí a gente vai criando junto Às vezes À noite Isso é muito bom também Essa história Isso assim Eu como professora de português Tentava fazer um pouco Tem uma dinâmica Tão interessante, André Que é assim Um aluno escreve A primeira frase Cada um escreve A primeira frase Aí troca a folha E você vai recriando Colocando a sua linha Naquela história E muitas vezes Sai uma história Mais fantástica Que uma pessoa sozinha Não criaria Não criaria Sabe que nós fizemos isso Natal Não passado Retrasado A gente fez isso Cada um escrevia Uma linha Sobre uma história E a gente botou Uma caixinha E a gente foi sorteando E fazendo a história E aí cada um Tinha que contar Essa história A família toda Contando a história Entendeu? Excelente Nonsense Mas era muito E de linha Criatividade é uma coisa Que se estimula Não é assim Eu acho que não existe A pessoa assim Ah, eu não tenho criatividade Não, você certamente Não estimulou Não treinou E a gente estava falando Escritores Como o Fernando Sabino Que falava Eu escrevo Todos os dias E depois vou selecionando E a Marília Mendonça Que também falou isso Para você Falava isso Ela falava isso Ela não encontra Eu tenho que compor Todos os dias É como academia Quem gosta Quem vai à academia Que é saudável A criatividade é a mesma coisa É isso Você não faz todo dia Você não cria o hábito É quase que o músculo Você vai desenvolvendo Todos os dias Vamos falar desse seu livro Mais novo Que é Guz e Zug Ou Zug e Gus Ele tem dois títulos Ou Zug e Gus Zug e Gus E esse título Nasceu da Antônia Sabia? Ah, é? Como é que foi? Esse livro Ele nasceu de uma oficina literária Que eu fiz Com o Anderson Novello Que é um super autor Um cara super Incrível o Anderson E aí eu fiz uma oficina com ele E aí Um dos textos Era isso Ele falou Olha, pega uma ideia sua De infância Um episódio da sua infância Que seja Só o começo de uma história Que seja uma faísca Para uma história E transforma depois Em uma fábula Em animais E eu lembrei De uma história Que eu vivi com o meu avô Que a gente Morava Ele, meu avô Morava na casa grande No quintal grande Aqui na zona oeste Do Rio de Janeiro E aí A gente foi Andar pelo quintal Para pegar algumas frutas E a gente foi Atacado Por um enxame de abelhas Ai E eu sinto essa dor Até hoje, né? É, até O nome do livro É Guz e Zug Sobre cenouras E ferrões Exatamente E aí Os personagens Não eram Não tinham esse nome E aí A Andônia falou assim Um dia e uma noite Pai, conta uma história Sobre uma abelha Chamada Zilda Eu falei Zilda Z Z Z Anotopeia da abelha, né? Z Falei, cara, é isso A abelha tem que ter O nome com Z Tem que ser o nome com Z Era Mel O nome da abelha Não, não pode ser Mel Tem que ser Z Com Z E como o livro Ele é espelhado De um lado Vem a história Pois é, isso que eu queria comentar Aqui é Guz e Zug E aí eu comecei a folhear De repente o texto De cabeça pra baixo Por quê? Porque tem o outro lado Da história Contada pela outra Pela outra Exatamente Eu achei isso sensacional São duas versões Do mesmo fato A gente esqueceu também disso, né? Toda história tem pelo menos Duas versões E você como jornalista Sempre tem que ouvir O outro lado Então Tá na veia Exatamente Então conta O enredo desse livro Por favor Isso Aí então É esse episódio De um coelho Que vai buscar cenouras selvagens No campo E é atacado Ele e o avô Por um enxame de abelhas Então A primeira parte do livro Ou a segunda Você escolhe por onde começa Uma narrativa É a narrativa do coelho Contando como ele é atacado E a outra narrativa É a abelha Contando como ela ia comer Foram atacados Por uns peludos enormes O que foram fazer ali Pé da colmeia Sabe? Então assim Todo fato tem duas versões E aí como tem Também essas duas versões Elas se encontram No meio O meio É o fim De cada história Eu quis criar Dois nomes também Que fossem espelhados Zug e Guz Na verdade São espelhos Quem são? São as abelhas Zug é abelha E Guz é o coelho Ah, Guz é o coelho Guz é o coelho E Zug é a abelha Esse é o lado do coelho Isso A Alessandra Tosi Ilustrou Super Alessandra Incrível Nossa, eu folhei Realmente as ilustrações São fantásticas A Alessandra é maravilhosa Lá de Curitiba É lindo Editora Inteligênios O papel gostoso A letra grande É tudo de bom, né? E o Anderson coordenou O Anderson que fez a oficina Coordenou Ah, que ótimo Editora Inteligênios Inteligênios Já lançou? Já lancei em Minas Ainda não lancei no Rio, Andréia Vou te chamar Com certeza Quero estar lá Com certeza Então é lançamento aqui Ó, exclusivo aqui no podcast É isso, isso aí Isso mesmo Me conta uma coisa Essa história tem música? Também tem música Ah, canta pra nós então Vamos lá Desafio não é não PULOS DE COELHO E peludo Talvez um pouco orelhudo Nunca tive a ideia De atacar sua colmeia Mas agora eu entendo Que fui uma ameaça E mesmo não querendo Levei medo e fiz pirraça PULOS DE COELHO ASAS DE ABELHA Ninguém é só mais um Nesse zoom, 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 zoom Nesse zoom, 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 zoom Lindo, lindo Melodia belíssima E sua voz é muito bonita Ah, que isso Obrigado, minha amiga Obrigado Você faz contação de histórias? Como é que acontece isso? As pessoas te chamam Ou você que organiza o evento? Então, eu estou começando isso agora Na verdade Porque o que eu estou fazendo De trabalho que está Mais me consumindo tempo agora É justamente animando E contando as histórias em vídeo Então, a editora Inteligênios Como tem uma coleção linda agora De livros Esse faz parte dessa coleção O Guzizugi faz parte Então, eu sou um dos autores Da coleção A editora me convidou Para fazer essa contação de histórias Em vídeo Então, eu estou Nossa, feliz da vida Eu componho música Para cada livro Dos livros que não são meus E está tão legal O retorno dos autores, sabe? Os autores têm gostado das músicas Eu fico aliviado Porque é tão complicado Você mexer Não é mexer, né? Mas você trabalhar Com a obra do outro também, né? É mais uma camada Que você insere É uma animação Então, eu animo Edito, conto Faço a música Isso está no seu canal do YouTube? Está no YouTube E no Instagram Nos dois Seu canal é o Padé Padé No YouTube No Instagram No Instagram é Curvelo Com dois L's André Curvelo Underline André No YouTube é para crianças Para crianças Então, ó Mais uma dica aqui Os pais levarem os seus filhos Para esse canal Para ver todas essas historinhas Minhas animações Está tudo lá Muitos vídeos Que delícia Eu visitei lá Está fantástico Que bom Que bom E muitíssimos seguidores Isso é legal Porque no Instagram também A literatura é uma coisa Que precisa ser fomentada A gente estava falando disso Às vezes uma coisa Tão importante As pessoas não visitam E ficam dando curtidas Lá para um assunto Que é só fofoca Que não acrescenta nada Então, pais Estimulem os filhos A consumir conteúdo De qualidade Isso aqui é fundamental E é difícil A gente Graças à internet Hoje, por exemplo Você pode chegar Ao seu público Eu posso chegar Ao meu público Mas acho que o mais difícil Hoje, sabe o que é André? É encontrar É o público encontrar o caminho Porque é tanta informação É tanto conteúdo Que por incrível que pareça O mais difícil hoje É fazer essa conexão Porque assim Existe público Para cada coisa Para cada conteúdo Tem um público Mas olha que loucura Nessa era De acesso tão fácil Na palma da mão O mais difícil É conectar O público Com o seu conteúdo Eu acho isso O grande desafio Para nós Produtores Porque como chegar Como você fala Com a pessoa Não amapar Como é que ela fica Sabendo Que aquilo existe Eu vejo isso muito No meu canal Nossa, eu estou maratulando O seu canal Como é que eu nunca soube? Exatamente Tem a ver com o senhor Algoritmo Que comanda tudo O senhor Algoritmo Exatamente Temperamental Só recomendo o que ele quer Exatamente Isso Exatamente Isso André Na contação de histórias Quais são as reações Das crianças Que que te marcou Nesses eventos Eu me lembro Quando a gente estava Na Fátima Bernardes Você começou a fazer Esses eventos De contação Isso Como é que é? A criança fica Maravilhada Eu acho que a reação Eu acho que a reação da criança É a coisa mais Eu me arrepio Porque muitas querem abraçar você No final Caramba E o abraço da criança É coisa que A gente se cumprimenta Por formalidade A gente não quer amigo Mas as pessoas Adultos Se cumprimentam Por formalidade As crianças não A criança Não cumprimenta Não abraça Por obrigação E se a família faz isso Está errado Claro Dá boa tarde Bom dia Ok Mas o afeto Não pode ser obrigatório O abraço Não pode ser obrigatório E a criança Quando pede para te abraçar É a prova De que você Acessou aquele coração Então assim E aí é isso A cada final de evento Aquela gente vem Faz uma filhinha Ah, quero falar Que eu tiro uma foto Que eu abraçar E isso Cara, assim Não tem nada Maior Não tem nenhuma recompensa Maior Não tem Não tem vendagem de livro Não tem acesso Na internet Que supere isso Acho que esse É o grande pódio Sabe Do Lindo Do contador de história Do narrador Do autor Do compositor E o que faz mais sucesso Com elas Histórias que tem Terror Suspense Ou histórias mais Para divertidas Enfim Que elas riem Eu acho que as engraçadas As engraçadas As engraçadas São ainda as preferidas Por outro lado Essa história Por exemplo Da capivara Que tem Essa questão familiar Do pai Eu acho que Também gera Um sentimento De reflexão E também É um sentimento Que às vezes A gente não Não estimula Na criança E é importante Porque Quando a gente vai A algum evento Com criança Ou festa infantil Que quer que seja A programação É sempre Muito eufórica Muito É sempre um pouco acima É uma gritaria É Que Todo mundo berrando O próprio animador Berrando E assim Sabe a sensação Que me dá Às vezes até É estressante Para as crianças Exatamente Elas ficam Emocionalmente exaustas É isso Eu sou muito mais Uma atividade Mais um mágico Uma contação de histórias Alguma coisa Que faz você mergulhar E ter um momento Diferente Exato Um artesanato Exatamente Planta uma árvore Exatamente Porque eu acho Que tem que Balancear Acho que tem Um momento de euforia De jogo De correria Tem que ter Mas também Se ficar o tempo Todo assim Você só tem pico E a gente é feito A gente é uma onda Com uma onda sonora A gente tem que ter Esses altos e baixos De um sentimento Também Para ter uma saúde E é isso Então a gente Só valoriza para a criança O que é eufórico O que é muito Mas não A criança também Precisa da reflexão Também precisa Parar um pouquinho Também precisa sentir Um pouco da falta E a alegria também É claro Então É claro É isso As histórias engraçadas Acho que eu te chutei Desculpa Não As histórias engraçadas Acho que são As preferidas Mas a gente tem Que também estimular As histórias de reflexão Histórias Que fazem Que fazem Questionar alguma coisa Perfeito Olha Muita gente fala Ah não tenho dinheiro Para comprar livro Youtube está aí Com as suas histórias Com as suas canções Então gente Acessem É o primeiro passo Para depois comprar o livro Ou vice-versa Quem já comprou o livro Vai lá Ver a historinha Que dica você tem Para os pais Para estimularem A leitura desde cedo Se você pudesse falar Pais Façam isso Por favor E mães Acho que A mais fácil A mais prática Foi o que eu fiz Eu não considero Exemplo de nada Eu considero A prática Que deu certo Nesse sentido Que é O tempo que você tem Pode ser Antes de dormir Geralmente antes de dormir Geralmente A maioria dos casos Então assim Ao invés de ligar a TV E tal Leia um livro Leia um livro Para a criança Ou conte uma história Para a criança Se não tem um livro Em casa Não tem acesso Conta a história Porque Esse contato Da criança Com a narrativa É sagrado É ele que vai gerar Ele que vai despertar O desejo Depois pela leitura Então assim Por mais que o livro Não esteja fisicamente ali Se em casa você não tem livro Infelizmente Se não puder ter Conte a história Pode ser a história Do seu dia Do trabalho Fantasia É verdade É verdade Pode inventar Pedir para a criança Contar como é que foi O dia na escola Aprender alguma coisa Brincou de quê Que aí vai Também desenrolando Essa coisa da comunicação Expressão E você falou Pode até inventar Invente É isso Invente Você vai perguntar É verdade O que você acha Pergunta a ela Devolve O que você acha Ela estava trabalhando Hoje Estava no trem De repente veio Um ET Veio ali Inigiana Ele É verde Vai perguntar É verdade isso O que você acha Devolve Sabe Legal Porque Essa imaginação Esse ambiente Da imaginação Da criança Tem que ser sagrado Não importa a realidade A gente sabe Que a realidade brasileira É duríssima A gente vive no Rio de Janeiro A gente sabe O que é a realidade De uma criança Que mora na comunidade A gente sabe Que vai dormir Às vezes ouvindo tiro Muitas vezes Ouvindo tiro Eu tenho Então preserve Esse altar Este sagrado Que é O lugar De imaginação Da criança Porque ela Ela tem que poder Se imaginar Num momento Melhor Num lugar Melhor Ou onde ela Queira estar Ela pode ser feliz Onde ela vive Mas ela pode Se imaginar Ainda mais feliz Então Não estrague Assim Não diga Ah, essa é besteira Rapaz Tá pensando Fantasia Não É a fantasia Que gera a realidade Tudo que a gente Tá vendo aqui hoje Foi um dia imaginado O microfone Foi imaginado A primeira pessoa Que sugeriu uma cápsula Que capte voz E eletricamente Depois ela Vibre um alto-falante A primeira pessoa Que pensou isso Foi considerada um idiota Com certeza foi Então E aqui estamos nós Com a realidade Que comprova Que ele não era Um bobo Um idiota Então Permita Permita a fantasia Permita imaginar Porque é o que É o que há de sagrado E a gente vai perdendo isso Ao longo da vida E não se pode É por isso que a gente Não pode matar a criança Que vive em nós É essa criança Como diz O Afonso Cruz O autor português Ele fala A gente tem O pensamento Convergente E o divergente O convergente É o que a gente vive No dia a dia A gente anda Leis de trânsito As convenções Isso a gente usa Para viver E o divergente É fora da caixinha A gente tem que ter O fora da caixinha É daí que está A criatividade Pensa como o louco O louco Não estou Menosprezando a palavra Estou enaltecendo Pensar fora da caixinha É daí que vem A criatividade É daí que vem A inovação A gente vê Histórias de grandes Empresas de tecnologia Por exemplo Outra área Tecnologia Os caras também foram Completamente fora da caixinha É isso aí André Eu estou aqui Embevecida Te ouvindo Isso tem que ser Uma palestra Nas empresas Nas empresas Não só para crianças E pais Vamos terminar Com uma música Vamos O que a gente pode tocar Ah Pronto Você perguntou A história Que a Antônia mais gostava Eu não falei Sim Foi a primeira história A história Que deu origem a tudo É a história De uma menina Do sertão brasileiro Que espera a chuva Espera a chuva E ela conhece uma nuvem E essa nuvem Vaidosa Não quer deixar de ser nuvem Até que ela se percebe Como ajuda Aquela amiga E ela se esvai E ela se desfaz Em choro E a chuva E ela rega o sertão Foi a primeira história Foi a história Que virou o vídeo também Isso eu lembro a música Olha isso Eu falei Deixa eu Meu Deus Espera aí Eu vou tentar lembrar Essa música aqui Gente Espera aí Olha isso André Espera aí Só acho que tem corte Espera aí Deixa eu pensar aqui agora Meu Deus Gente Espera aí Posso consultar os universitários Aqui Claro Claro Desculpa gente Desculpa Meu Deus do céu Vergonha Se quiser pôr a letra também Porque Essa faz anos E foi a primeira Eu queria É Ai Ai Jesus Estou aqui no bolo Chora Nuvem pequenina Voa no céu Nuvem pequenina Voa no céu Ao sabor da brisa Leve Leve no vento Desliza Alegre como uma menina Chora Nuvem chora Quem sabe até passe a dor Chora Nuvem chora E mole 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 Hoje vai Chover amor Ai que lindo Acho que era isso Vamos fazer então Então vamos Desculpa Deixa eu ver Onde é que a gente pode pegar Bom vamos Ah então toca pra nós Sua filha gostava muito Tá ótimo É uma nuvem que se desfaz Nossa que lindo Então vamos ouvir isso Deve ser uma música belíssima Ai Eu fico arrepiado de lembrar Porque é memória afetiva É Eu só lembro também a música agora Branca pequenina Voa no céu Ao sabor da brisa Leve no vento Desliza Alegre como uma menina Chora Nuvem chora Quem sabe até passa a dor Chora Nuvem chora E mole E mole E molha Hoje vai Chover amor Chora Nuvem chora Quem sabe até passa a dor Chora Nuvem chora E molha E molha Hoje vai Vai chover amor Que lindo Chave de ouro Pra fechar o nosso papo André Uma honra Obrigada por estar aqui Gente Muito obrigada Por acompanhar a gente Sigam André Por favor Obrigada mais uma vez Uma honra Muito obrigado pelo convite Fiquei feliz demais Demais Maravilha Beijo Grande